Quando fevereiro chegar Com toque, toque no meu violão Sou doente do pé, mas bem ajo nas mãos Sou neguinha e não sei sambar 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 Quando fevereiro chegar, eu quero levar pra avenida A minha música, um toque-toque do meu violão Sou doente do pé, mas bem ágil nas mãos Quando fevereiro chegar, eu quero levar pra avenida A minha música, um toque-toque do meu violão Sou doente do pé, mas bem ágil nas mãos Sou neguinha e não sei sambar 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 Em fevereiro 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 Legenda Adriana Zanotto